A circulação do trem de passageiros que sai da capital mineira para a cidade capixaba de Cariacica será suspensa nesta terça-feira. A paralisação será feita por conta das chuvas intensas no Espírito Santo que interferiram na operação da linha férrea. O Roberto Tomás está chegando aqui com detalhes. Ah, ele está lá, na entrada da estação ferroviária. Aí é minha área, hein, Tomás? Oi, Nico, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Nico, a situação é a seguinte, várias pessoas chegam a todo momento aqui na estação ferroviária e são informadas sobre essa notícia que pegou a todos surpresos justamente pelas fortes chuvas em várias cidades do Espírito Santo. Eu estou com um comunicado aqui da Companhia Vale do Rio Doce, da Vale, portanto, que fala que a circulação de trens e passageiros da estação ferroviária Vitória Minas ela foi suspensa em ambos os sentidos, portanto, hoje, nesta terça-feira justamente por questões operacionais decorrentes, portanto, das fortes chuvas no estado capixaba. Então, Nico, também foi interrompida a viagem de Itabira para Nova Era. Então, as pessoas que pensam em fazer essa viagem de ônibus, de trem, portanto, não vai acontecer também nesse trecho de Itabira Nova Era. Os passageiros, Nico, que querem mais informações, outras informações, fique ligado aí, pode pegar a caneta. Eu vou falar com muita calma o telefone para você ter tempo aí de anotar direitinho. Pega o celular, pega a caneta, pega o papel para poder ter outras informações. Nico, um outro detalhe importante é que a Vale também vai restituir as pessoas que perderam a passagem, perderam a viagem, vai querer o dinheiro de volta, tem o prazo de 30 dias também para procurar os seus direitos e ser restituído desse valor da passagem. Portanto, o telefone para quem quer mais informações, 0800, é o telefone de graça, né, Nico? Aquele 0800, todo mundo gosta do 0800, viu? 0800-285-7000. Repetindo! 0800-285-7000. Com certeza está aqui no rodapé. Agora o telefone WhatsApp, moderninho, né, tem também pelo código de área 279-9503-5918. Repetindo o WhatsApp, para quem quer outras informações, é o 27, que é o código de área, né, lá do Espírito Santo, 9-9503-5918. Portanto, então, a Vale também pede desculpa a todos os clientes sobre essa questão, que é simplesmente uma questão do tempo, né, Nico? Ninguém tem culpa, na verdade, por esse imprevisto, Nico Amérez. É, DDD 27, o número, repete o número aí, Tomás. Vamos lá, você quer o 0800? Pode ser. Então tá, vamos lá, 0800-285-7000. 0800-285-7000. O WhatsApp com o código de área 279-9503-5918. Tá bom? Está aqui o comunicado da Vale do Rio Doce, não prometes? É, Tomás, agora você pode parar de ficar falando esse negócio de pegar papel e caneta, que não está existindo isso mais não, tá? Eu notei aqui no... Exato. Eu notei aqui, foi no celular aqui, tá? Eu peguei pra te falar isso. Negócio de você falar papel e caneta, antigamente o pessoal saia correndo... É... Ô, Betão, você fez o curso de datilografia? Fiz! Eu sabia! Fiz! Você é da época do Telex, Tomás? A pessoa digitava, o K3 ficava sozinho lá... Poxa, Henrique, pô! Sou antigo, mas nem tanto, viu? Aqui! Mais ou menos! Aqui, pode ficar tranquilo que nós somos da mesma geração, viu, Tomás? Eu ainda tenho mais idade que você, meu amigo. Só uma brincadeira à parte aqui. Ô, Betão, eu gosto de falar, pega caneta e papel. Toda vez que o Tomás falar isso, você é de casa, já pega o celular. Ah, o que eles fazem agora, Tomás? Na hora que você fala o número, o País coloca o crédito aqui, né? O GC. Aí eles tiram uma foto. Tá tudo moderno hoje, mano. Ah, tá... É... Hoje é fácil, muito mais fácil. Tamo junto! Valeu, Tomás! Obrigado pelo recado aí, tamo junto!